Qual é o desvio médio dos números 4, 7, 3, 8 e 3? Bom, primeiro caso eu vou explicar de acordo com o nome aqui, ó, desvio médio. Médio, eu vou primeiro tirar a média desses valores, que é 4 mais 7 mais 3 mais 8 mais 3. Então tirar a média, eu somo e divido pela quantidade de elementos. Então só aqui vai dar 10, 18, vai ser 18, não, aqui vai dar 11, 11, 19 e 25. Então vai ficar 25 sobre 5, que vai dar 5. E aí tem a palavra desvio também, vou usar o desvio agora. Vou ver quanto que desviou em cada casa, ou seja, o quanto longe está da média. O 4 está distante 1 de 5, o 7 está distante 2 de 5, o 3 está distante 2 de 5. É o quanto o número está distante de 5. O 8 está distante 3 de 5, o 3 está distante 2 de 5. Só fazer a diferença em módulo, tá? E aí eu divido por 5 porque são 5 elementos. 1 mais 2 dá 3, 5, 10. Então fica 10 dividido por 5, que é igual a 2, gabarito, letra B. Bacana, né?